Acros Coifas – Ciências Exatas em Equipamentos de Exaustão A empresa está há mais de 20 anos no mercado e se consolidou como a primeira opção quando o assunto é exaustão de ambientes. É a parceira preferida entre os mais experientes arquitetos, engenheiros e, sobretudo, clientes que exigem seus ambientes livres de gordura, fumaça e odores indesejáveis. Diferentemente das opções em exaustão disponíveis no mercado, a Acros trabalha com projetos personalizados que consideram o tamanho do ambiente, as necessidades de exaustão e as exigências de beleza, design, acabamento e performance. Profissionais experientes analisam o projeto do ambiente, visitam a obra, ouvem as expectativas dos clientes e propõem soluções absolutamente personalizadas para fabricar o seu equipamento de exaustão totalmente especial. Nosso modelo de prestação de serviços está baseado em oferecer total assessoria no processo de projeto e pré-venda, venda e instalação e pós-venda, além de fornecer garantia de anos. Nosso compromisso é com sua satisfação e você pode perguntar a quem já adquiriu nossos equipamentos. É por isso que a Acros se estabeleceu há tanto tempo e continua a ser a referência de mercado nesse tipo de solução.